Tu queres saber-te, minha vida, para a tua conversa Eu não quero saber-te, tua vida, nem tua conversa Eu não quero saber-te, tua vida, nem tua conversa Dese de dor, vença em que eu vivo No que eu descanso em sonhos Não em apanhar a alma A coisa de alguém Para contar Amanhã Amanhã É ir de trabalho Não fiques 30 minutos No silêncio Nada te diz Respeita Respeita É pior Que o homem Correira Amanhã Vai Qual Caralho 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal